E aí galera, beleza? Aqui tá falando AlpaTiff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos jogar um desafio do Tiff, galera. Assim é o Challenge Mode, você escolhe os mapas que você já passou e você testa as suas habilidades de bandido, né? Vamos ver o Challenge Mode que eu posso escolher, né? Eu posso escolher Chain e Gain, Corrente e Ganhe, pegar o mais rápido possível e... Ah, Timer Alive, Increase Your Chain, Endpoint... Esse aqui, quanto mais rápido, melhor. Esse aqui eu preciso procurar coisas especiais, deixa eu ver. É, então eu preciso achar Hot and Code Indicator, então beleza. Eu preciso achar coisas especiais pelo mapa. E esse aqui eu tenho um tempo limitado pra ver quanto eu consigo em um certo tempo, né? Vamos ver. Vamos então escolher o Chain e Gain Sem Limite. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Eu espero que vocês gostem. Eu queria saber se vocês querem uma série da campanha do Tiff. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários uma resposta. Ah, a Tiff faz uma série desse jogo. Estou, como vocês viram, começando uma nova era de walkthroughs no canal. Então, talvez não seja uma má ideia começar aí uma série de Tiff, né, pessoal? Bom, vamos começar então aqui, gente. Estamos entrando no modo desafio. O loading foi até rápido. Eu ia cortar, mas eu fiquei falando, então deu tempo. Beleza. 3, 2, 1... Começou. Estamos aqui jogando na mansão. Temos o place. Caraca, velho. Ah, não. O que é isso, gente? Por que eu não dei knockout no cara, velho? Beleza. Derrubamos um aqui, mas... Caraca, não era a intenção, velho. Porque eu estou procurando o que roubar aqui. Deixa eu usar o modo foco. Opa, ali, ó. Acho que achei alguma coisa aqui. Beleza. Quanto mais coisa a gente achar, mais tempo a gente ganha. Beleza. Legal. Deixa eu apagar aqui as velas. Não estou enxergando nada. Coloquei no modo especial. Boa. Pegamos mais um negócio ali. Caraca, é emocionante isso aqui, né? Gostei desse negócio de modo... Modo challenge. Mas eu também tenho foco limitado, então eu tenho que ficar ligeiro com essa pinóia, né? Beleza. Temos mais tesouros aqui. E simbora, né? Opa, não. Não precisa nem olhar, cara. Não tem nada aí, cara. Abre logo, cara. A gente está perdendo o nosso bônus. Deu 53 segundos ainda de bônus. Não. Agache aqui. Vamos ficar ligeiro. Beleza. A escuridão está forte aqui no mapa. E esse mapa aqui, galera, eu pensei que eu conhecia, mas eu não conheço não, velho. Eu não faço nem ideia de onde que mapa é esse. Beleza. Mais um tesouro aqui. Mais pontos. O multiplicador está ali a milhão. Opa, não. É o mesmo lugar. Cacete. Corre, então. Corre, 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 corre. Vamos para a próxima sala, galera. Opa, tem aqui o tesouro aqui, ó. Brilhando aqui que nem louco, velho. Deixa eu só dar um focus aqui. Para quem não sabe essa visão de focus, aí quem não está entendendo os elementos do jogo, é só dar uma olhada no meu último vídeo. E aqui eu me ferrei, hein. Me ferrei bonitamente. Não. O cara não me viu. Beleza. Porque tinha um guarda ali, né. Eu sei que vocês viram o guarda também. Então. Opa. O guarda está por aqui. Eu preciso... Opa, esse... Caraca, peraí, galera. Eu preciso dar a volta aqui e tentar pegar esse cara de costas para ele não me dar dor de cabeça. Apesar que dá para roubar ele ali, ó. Vamos tentar roubar o negócio dele ali, a bolsinha, para já garantir o meu loot. Tempo de bônus. Beleza. E knockdown. Beleza. Apagamos mais um, galera. Temos duas salas aqui para explorar. Deve ter mais guarda até, porque não ia ser só um... Putz, olha. Derrubar o cara eu perdi bônus. Então o certo seria eu fazer sem derrubar o malaco ali, né. Mas beleza. Eu não sabia, então eu acabei me ferrando de besta. Mas tudo bem. Aqui eu tinha visto que tinha algumas coisas. Vamos pegar todas as coisas aqui. Temos uma lâmpada para apagar. Apaga. Vamos colocar aqui de novo no modo foco. Roubamos mais uma bolsa de dinheiro ali. Deixamos uma sala para trás, né, galera. Vamos dar uma explorada rápida. Opa, aqui tem bastante coisa, rapaziada. Muitos pontos, muitos pontos. Não, não, não liguei a luz, não. Apaga isso aqui, rapaz. Vamos ver o que temos aqui nessa outra salinha ao lado. Escada de subida, beleza. Então, aumentamos bem. Estamos com bastante foco. Aí, caraca. Caraca, me ferrei. Deixa eu dar mais uma aqui nele antes dele sacar a espada. Beleza. Vamos ter que derrubar, né. O cara me viu. Não era a intenção porque eu perco o ponto, ó. 15 mil pontos, velho. Por causa que o cara me viu. Caraca. O que é isso ali, velho? Eu pensei que era um soldado, mas é só a armadura dele. Viradinha rápida. Temos uma porta ali, um tesouro aqui e outra porta ali. Beleza. Vai, com muito cuidado. Vamos pegar essa aqui. Vamos correr. Mano, toda hora eu vejo aquela sombra e eu vou assustar a cacete. Vem, vai. Bora, 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 bora. Oplês. Vamos tentar fazer sem derrubar isso aqui. Temos tesouro pra caramba pra roubar, velho. Vamos só na deslizada aqui com o X. Essa deslizada dele é boa pra caramba. Beleza. Mais uma aqui. Isso aqui é negócio pra distrair o cara ou fazer barulho e me ferrar, né. Então, tem que ficar de olho nesta pinóia aí. Vamos pra cá. Pega ele. Oplês, o cara ali, ó. E ali não era item de roubar. Ali era item de arremessar. Gaveta vazia. Pega aqui. Outra gaveta vazia. O que mais? Outra gaveta vazia, jovem. Caraca, só gavetas vazias e um segurança rondando aí na sala, né. Apaga a velhinha pra ajudar. Galera, somos muito bandideiro, né, velho. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Mais nada, né. Opa, ali, ó. Daqui de longe, que tinha alguma coisa brilhando em dourado ali, ó. Pera aí, vamos tentar roubar esse babaca aqui. Deixa eu ver. Ele tem uma bolinha... Ele tem uma bolsetinha de ouro aqui, ó. Boa, garoto. Vamos lá, pegamos mais uma bolsa de ouro. Gavetas, aproveitar que o cara não viu a gente. Nada nessa. Vai, filho. Boa, mais um colar, galera. Mais uma pulseira. Tá, vamos levantar. Só pra botar a visão aqui e ver se eu tô deixando alguma coisa pra trás. E tô, ó. Beleza. Ah, eu acho que tem mais item pra cá, é a impressão minha. Tem, tem mais alguma coisa aqui. Rapaz, isso que é um bandido, hein, velho. O resto é lenda, fera. Aqui é só... Aqui é um mito da bandidagem. Beleza, então. Terminamos essa sala. Vamos fechar a porta pro cara não encher o sal... Não, 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 não. Aí, boa. Vambora, vai. Continuar a exploração, galera. Tô com um tempo bacana ali. Bônus de cinco vezes. Aqui temos mais itens. Eu tô indo em pé mesmo, dane-se. Roubamos um bagulhete ali. Caraca, velho. Que mansão enorme, jovem. Temos uma florzinha boa. Florzinha de foco essa aqui, velho. Vamos recuperar o nosso foco. Show. Por não ver nada, a gente não vai deixar item pra trás, não, velho. Opa, temos gavetas aqui, fera. Gaveta. Abre a gaveta. Beleza, mais um loot encontrado. Galera, é muito louco esse modo de jogo aqui. Fica uma adrenalina, jovem. Mais um aqui. Ó o outro negócio aqui, ó. Beleza. Bora pra próxima sala. Com muita cautela. Opa, temos mais um guarda ali. Guarda, sabe o que quer dizer? Temos mais um cara pra gente roubar. Eles fazem uma ronda circular, né, pessoal? Tem que observar que todos fazem a mesma ronda. Eles não têm... Olha, quando a gente tomar risco é ainda mais bônus. Eita pomba. Eita pomba, velho. Calma aí. Vamos só dar uma levantadinha assim, ó. E ver que a coisa tá feia, hein, campeão. Vamos só segurar aqui, roubar esse. E vamos subir as escadas. Ai, caramba. Muito iluminado. Não, 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 não. Nossa, quase me viu, velho. Tá. Luz da lua. Cara com uma lâmpada. Vamos seguir o cara com a lamparina? Vamos. Acho que ele era uma boa de eu apagar, hein. Vamos apagar esse cara, foda-se. Esse aqui vai me dar dor de cabeça, galera. Se eu deixar ele vivo. Porque ele ilumina o ambiente, entendeu? O único problema é que agora os outros vão ver ele e vão encher o saco. Mas até aí dane-se, né. Até eles se ligarem que o maluco tá desmaiado, eu já tô fora da mansão já. Mais uma bolsa de dinheiro. Caraca, tem bastante coisa pra roubar aqui nesse cômodo. Esse monte. Bom, apesar que era só dois guardas, né. Eu olhei pra aquela armadura e pensei que era... Esse aqui eu já roubei, já, né. Cara, tem coisa ali em cima, velho. Como é que eu vou pegar o negócio ali em cima? Vai ter que subir, será? Acho que ele me ouviu, hein. Deve ter me ouvido. Eu não sei como é que eu vou pegar. Opa, consegui. Beleza. Era essa a ideia mesmo, ó. Daqui de cima, vamos ver se eu consigo... Ó, tem mais coisa ali em cima, velho. Caraca, tem coisa em cima de todos os móveis, jovens. Esperar esse babaca passar. E... Eu não vou dar take down, não, velho. Vambora aqui por aqui, mesmo. Beleza. Tem coisa em cima de todas as estantes, pessoal. Então, eu consigo subir nelas de primeira. Isso já é também outro bom ajuste que eu não sabia. Não sei que eu precisasse sempre de um apoio de alguma coisa. Beleza. Beleza, tá limpo? Tá limpo, velho. Não, tem mais uma ali, ó. Dá mais uma deslizada pela noite. Ih, 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 ih. Foi. Ô, caraca, caí. Tá, vamos pegar isso aqui. E já vamos... Galera, uma estratégia boa, eu acho que seria pensar antes de roubar, tá ligado? Você pensa o movimento que você vai fazer, rouba. E aí você ganha tempo com isso. Tem mais um andar? Vamos pro próximo andar? Vamos, bora, vai. Talvez tivesse mais coisa nesse andar, mas eu tô com preguiça de explorar. Subimos aqui as escadas da mansão. Beleza, com muita cautela agora, hein? Visão de foco, beleza. Nada aqui. Que tá muito iluminado pela lua, então não tem muito o que fazer, né? Beleza, mais um bagulhete roubado dali. Tem outro aqui. Opa, apagar essa velhinha, né? Bom, né? Ai, filha da mãe. Não, 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 não vai dar nem tempo de reagir, filho. Desculpa. Que susto da porra, velho. Quando eu virei, o cara tava em cima de mim já. Nossa, muita gaveta pra explorar. Caraca. Vai, filho, explora. Abre a gaveta. Beleza, mais um negócio encontrado. Ó, tamo chegando aí em 160 mil pontos já. O multiplicador tá vezes 6. Estamos frenéticos no bagulho, jovens. Temos algumas taças ali, algumas coisas pra roubar. Eu tô preocupado ainda porque pode ter guarda e tá muito iluminado, né? Beleza, aqui em cima eu acho que eu tenho uma vantagenzinha de terreno. Beleza, ó. Temos bastante item aqui em cima das prateleiras. Temos ali naquela outra. Bora pegar esse. Aí bora vir pra esse aqui e pegar esse. E vamos aumentar o... Opa, combo já aumentou pra 7, hein? E aqui essa caneca dá pra roubar? Dá. Beleza. Temos mais uma tesoura aqui. Que mais? Que mais? Que mais? Opa, o cara que a gente derrubou tem coisa, ó. Beleza. A gente já tá correndo pela mansão, né, velho? Tamo só roubando uma doidadamente aqui. Não tô nem pensando quase. Nove vezes de combo, pessoal. Tá da hora. Mais uma canequinha aqui. 234 mil pontos. Rapaz, se alguém de vocês jogar Tiffa, eu desafio a quebrar este recorde aqui, fera. Será que provavelmente eu vou abrir agora o leaderboards lá. Vai ter uns caras com um milhão de pontos. É sempre assim, né? A gente pensa que a gente é foda. Aí quando a gente vê no online, tem algum asiático que fez 80 bilhões de pontos. Ah, vida. Vamos pra próxima sala. Go, 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 go. Como é que será que termina? Só quando eu morro, será? Opa, tem um ali já. Beleza, mais um negócio roubado. Será que ele tem loot? Tem, gente. Olha, ele tem loot. Vamos roubar o cara sem ver. Beleza. Ah, me viu. Me viu, me viu, me viu, me viu. Me viu ou não? Nossa senhora, ele não me viu por muito pouco. Vamos até dar a volta aqui. Deixa eu ver pelo radar. Beleza. Dá pra dar a volta aqui. Temos mais uma bolsinha de dinheiro. E que lugar é esse aqui? Vamos abrir essa porta. Tá, bastante item pra roubar de novo, né? Então já vamos pegar esse aqui, dar uma deslizada e pegar esse aqui, ó. Ver se consigo aumentar o combo ainda. Dez vezes de combo, jovens. Que que é isso, hein? Muito ladrão, rapaz. Sou muito ladrão. Bora pegar aqui essa gaveta. Não, quer? Sério que tem alguém me vendo aqui? Vou apagar essa luz, vai. Eu tinha visto coisinhas brilhando por aqui. Eu não sei o que que foi. Ah, abaixou o combo, velho. Eu mosquei. Opa, voltou pra dez. Beleza. Dez vezes de combo. Vamos continuar o nosso crime aqui. Muito louco. O cara tá ali. Beleza. Ai, filha da mãe. Você tá brincando comigo? Ai, que cara chato, velho. Caraca. Cai aí, filha da mãe. Cadê seu loot? Vamos lootear ele e vamos, né, recuperar os pontos que ele me fez perder. Vamos subir mais um andar aqui. Go, 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 go. Opa, mais nada. Apagaram as velhinhas. E vamos continuar avançando, pessoal. Pegamos alguns itens aí, tipo flechas e tal. É que eu não tô pensando muito nisso. Mas daria pra usar esses itens que a gente tá pegando aí. Pra me ajudar, né. Eu peguei flecha de água e tal. Então tem bastante item útil aí. Mas tudo bem. Opa! Completamos, galera. É assim que vamos finalizando mais um vídeo. Remain undetected me daria um ponto. Tem 133 itens pra roubar no total. E vamos só abrir o leaderboards aqui. Só pra passar raiva, né. Ah, mas olha. Eu só coloco com meus amigos. Eu quero global. Vamos ver se eu consigo colocar global. Chain and Gain. É esse modo de jogo que eu tô jogando. E aí eu não quero com amigos. Eu quero... Ah, mas não dá. Só dá com amigos. É isso mesmo? Ah, eu pensei de verdade que daria pra comparar com o mundo, né. Não dá pra comparar com o mundo porque sempre tem uns apelos. Ah, top 100, ó. Tem aqui. Ah, o cara fez 5 milhões e 347 mil. O outro fez 5 milhões. Bom, 5 milhões é o recorde, né. Ó, o cara deixou de roubar uma coisa. E foi detectado também. Então, pra passar ele tem como, né. O jogo ainda entrega ali, ó. Eu fiz em 13 minutos o mapa. O cara fez em 20. Se fizer mais rápido do que ele, você ganha. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Ué, gente. Pera aí. Eu fiz mais que isso, não fiz? Pera aí. Eu acho que eu tô no top 100 ali, rapaz. Ó, eu fiz 604 mil. Certo? Pera, é isso que eu tô vendo ali, ó. 604 mil, 636. Cadê o leaderboards? 604 mil. Puta, eu acabei de ver como... Ah, Sweet View aqui. 600 e poucos mil eu fiz, é isso, né. Ó, temos aqui os caras que fizeram 1 milhão, tal. 1 milhão e 200. Não, 1 milhão acho que é o mínimo pra entrar no top 100 aqui, né. É. Tá, enfim, galera. Se eu fizer 1 milhão, eu volto só pra entrar no top 100. Galera, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patife, pessoal. Até a próxima. E valeu! E valeu!